Galera, você provavelmente já sabe do meme do ano, o grande meme da invasão à Área 51. A internet tá adorando falar disso nos últimos meses, a gente já sempre tá ciente das últimas novidades de governo querendo falar da Área 51, do FBI investigando o criador do evento no Facebook, dos mais de 2 milhões de pessoas que confirmaram que vão participar do evento. Mano, tá uma loucura. O ser humano é outro nível, né? Porque o ser humano vai lá, vê uma oportunidade como o meme da Área 51, o que ele quer fazer? Ele quer aproveitar pra festejar. Senhoras e senhores, eu falo que vocês é o Lionel na Central, e agora eu e o White vamos contar pra vocês a história do homem que está planejando transformar a invasão da Área 51 em um festival de música eletrônica alienígena. Sim, senhoras e senhores, é tipo Tomorrowland, só que do lado da Área 51. Eu amo, eu amo seres humanos, velho. Eu amo seres humanos. Mano, a gente não sabe exatamente se vai ser só música eletrônica, provavelmente ele pode até colocar mais coisa, né? Não sei se eles escutam só isso lá, mas que é uma coisa, assim, incrível, porque, olha só, galera, você pega um meme e você fala o seguinte, mano, vai ter muita gente lá. Por que vamos invadir apenas correndo que nem o Naruto se a gente pode correr que nem o Naruto e ouvir música? Os caras vão fazer um evento. Será que vai ter algum famoso que vai ver isso e falar, pô, os caras estão fazendo um evento lá e tal, eu vou lá tocar de graça. Já pensou nos famosos lá tocando de graça, velho? Seria muito louco, mano. A gente vai explicar pra vocês como que vai funcionar esse evento. Só que antes de passar as informações, eu só te convido a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos sub-pilosos diários, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder as novidades. Pois bem, galera, como eu já falei, a gente tem o meme da Área 51, você já tá sabendo o que vai rolar, se você não sabe, basicamente tem a Área 51, o local que todo mundo fala que tem ET, a área militar dos Estados Unidos, papapá, foi feito no Facebook o evento pra invasão à Área 51. A proposta é, eles não podem pegar todos nós. Então eles querem que muitas pessoas se juntem, invadam a Área 51 simultaneamente, de todos os lados, com corrida Naruto, pra você ir bem rápido e desviar as balas. E aí a gente vai invadir a Área 51 e ver o que tem lá dentro. É um meme? Era uma zoeira? Sim. Mas ficou tão grande que agora tem dois milhões de pessoas que já falaram que vão participar do evento. A mídia tá cobrindo isso, o Departamento de Defesa americano já falou que se rolar isso vai dar merda, porque eles vão atirar mesmo, vai ter gente presa. O FBI foi investigar o criador do evento do Facebook, foram lá, entraram na casa do cara pra falar com ele, falar, oi, é você que criou esse evento, ou seja, os caras tão realmente preocupados. Esse evento vai rolar na pequena cidade de Rachel, em Nevada, dos Estados Unidos. É a mais próxima da Área 51. Cara, a cidade de Rachel tem 50 moradores, 50. E aí os caras querem colocar dois milhões de pessoas numa cidade de 50 habitantes. Imagina que maravilha que vai ser. Só que como se não bastasse o fato de que eles querem fazer esse evento lá em Rachel, agora tem cara que quer fazer um festival de música eletrônica, do lado da Área 51, tá ligado? Olha o nome dele que genial, Alienstock, que nem Woodstock, só que Alienstock, Woodstock de Islands. Cara, três dias de festa, celebração bebedeira, pra comemorar os extraterrestres da Área 51. Foi um, dois, três nessa ideia, porque tipo, a gente tá chegando no fim de agosto, essa notícia aqui faz pouco tempo que saiu até, e os caras tem que planejar isso em um mês, porque é dia 19 a invasão? Ou dia 20? Dia 20. Então, dia 20, velho. É, tem pouco tempo pra eles organizarem. Cara, não dá pra negar que é esperto, né? Os caras aproveitaram mesmo e falaram, vamos fazer um festival aqui. E aí, tipo, por exemplo, ele já tem um website oficial. E eles falam que estamos fazendo o todo possível para estabelecer uma experiência incrível. Você pode esperar uma reunião que vai definir a nossa geração atual Alien. Vai ter novas pessoas, vai ter música, vai ter shows, vai ser uma coisa incrível. E aí eles pedem aí dinheiro de doação. Porque aparentemente, cara, você não vai ter que pagar nada. É isso que eu ia falar, tipo, eles são espertos, mas eles seriam mais espertos se eles estivessem fazendo algo pra ganhar dinheiro. Mas nesse caso aqui não é, porque eles estão pedindo doações, né? Eu não sei como é que vai funcionar, eu acredito que todo o dinheiro eles utilizem no evento, e o que sobrar talvez eles dê pra alguma instituição de caridade. Se você entrar no site, tem ali uma sessão de doação, e ele fala que esse dinheiro vai pra água, vai pra banheiros, vai pra palcos e música, porque eles querem convidar artistas e bandas incríveis de EDM, por exemplo, e esse dinheiro vai ser destinado pra garantir a produção de um palco e de pagamento, né, desses artistas, né? Mano, eu aposto que, tipo, se um DJ famoso vai tocar nisso, tem gente que nem tá sabendo do meme. Se o DJ falar, ó, vou tocar no Island Stock, vai aparecer mais gente pra ver o cara e ainda sabendo que é de graça? Isso aqui vai dar muita merda, velho. Mano, eles já falaram, ó, a gente vai usar o dinheiro também pra pessoal de organização, serviços de emergência e segurança. Ou seja, é realmente um evento que é baseado em doação, que a galera vai fazer na boa, e, assim, do jeito que, pelo menos lá na gringa, os gringos são mais de boas com isso, pode esperar que, acho que vai ter bastante doação, né, e eles vão conseguir movimentar uma grana boa pra organizar o evento. Claro, são 2 milhões de pessoas que confirmaram no Facebook, mas é meme, é zoeira. Agora, independente do fato de 2 milhões, que claramente não vai ter 2 milhões de pessoas lá em Nevada, vamos chutar que vai ter o quê? 2 mil pessoas? Cara, se tiver 2 mil pessoas lá em Rachel, já vai ser demais, porque a cidade tem 50 habitantes, velho. Não tem espaço pra nada lá, eles não têm serviços básicos. E os caras vão querer botar, tipo, um festival de música eletrônica lá com um monte de coisa. Mano... E já foi confirmado que, por exemplo, os hotéis lá, você não vai ter lugar pra todo mundo ficar em hotel. Vai ter que ter barraca pelo meio do deserto, não tem água. Mano, tá aqui no site escrito que, se você pretende ir no evento, você já tem que confirmar se você tá com o tanque cheio, porque lá não vai ter gasolina. Então, se você chega lá com gasolina, você não volta se você não tiver. Então, é melhor ir com o tanque cheio. Comida. Eles disseram que não tem lojas lá pra comprar nada. Mano, deve ter o quê? Um meio mercado lá, tá ligado? Malha é mal, né? Mano, o organizador desse evento, ele tá fazendo uma coisa legal por causa do meme? Sim, mas ele é maluco ao mesmo tempo. Porque eu não ia conseguir me preocupar com tantas coisas assim pra tantas pessoas. O cara tá mexendo com o meme internacional. Não é um meme lá da Área 51 só daquela região. Mano, é um meme mundial. Se alguém do Brasil quiser ir pra lá por causa do meme, ele tá ferrado. Porque é uma pessoa a mais, velho. É mundial essa coisa. Ele tem que cuidar de comida, energia, palco, música, doações. Mano, segurança, velho. Como é que esse cara vai fazer a segurança de tanta gente? É, no meio do deserto. Até teve uns eventos aí, acho que a gente fez um vídeo falando de Fortnite na época. Que o cara botou o nome Fortnite, chegou lá, tinha uns escorregador nos caminhão, tá ligado? É. Então, isso aqui pode ser totalmente um fracasso. E a galera achar que vai ser um evento lá a hora e ser uma bosta também, né? Sim. Cara, isso aqui é um tiro no escuro. Não dá pra confiar no organizador. Não dá pra confiar no organizador, não dá pra confiar em nada, né? Tipo, cara, vai ser tipo um encontro da galera. E vamos ver se a gente vai dar isso. Porque de acordo com um dos organizadores do festival, eles estão esperando entre 5 a 30 mil pessoas. Imagina, 30 mil pessoas na cidadezinha, velho. E é tanta loucura que o próprio site da cidade já alertou que não vai ter gasolina, não vai ter lojas. Eles estão prevendo que o serviço de celular e de internet vai estar fora do ar e os cartões de créditos não vão estar funcionando. Ou seja, eles vão botar 30 mil pessoas no meio do deserto sem nada. Não tem loja, vai gastar cartão com o quê, velho? É loucura. Eu acho que a palavra pra definir esse festival é loucura. É doideira, velho. É doideira. Se de fato rolar, vai ser um dos festivais mais insanos, assim, em questão de coragem, né? Do cara ir lá no meio do deserto sem celular, sem nada, sem gasolina. E ficar lá bebendo e ouvindo música eletrônica do lado da Área 51. É perigoso ir no exército lá e derrubar a festa, tá ligado? Sim. E tu viu que eles deixaram uma lista aqui de coisas que você pode levar pro festival? Mochilas não são permitidas dentro do local, né? Dentro do palco. Ou seja, ferroso, vai ter que deixar fora. Tá, então eles vão fazer um lugar fechado, pelo visto. Sim, aparentemente sim. Falaram que álcool, né? Tragam bebidas, mas com responsabilidade. Ou seja, mano, cada um traz sua bebida também. Não vai poder ter armas, não vai poder ter animais. Não vai poder ter arma nos Estados Unidos, é sério? Entendi. Eles não querem drones, olha só. Por favor, não voe com drones durante o evento, pois este é um espaço aéreo comum para operações do governo. Só que, mano, vou falar real, vai ter um monte de drone nessa porra. Vai ter drone da mídia. A mídia vai estar cobrindo o evento e vai ter drone da CNN, da ABC. Ou seja, mano, vai ser uma loucura. E eu só sei que o meme é real e essa galera é louca. E na boa, Wyatt, se eu tivesse condição, eu ia loucamente para esse festival, porque vai ser maluquice. Não, o youtuber que é de ir lá e gravar isso aqui, velho, a gente bate palma, velho. Porque a gente vai trazer para vocês e mostrar o evento, velho. Alguém tem que ir lá e mostrar o evento, velho. A gente não pode ir lá, mas alguém vai ter que mostrar, velho. Por favor, tem que mostrar, velho. Eu quero muito saber o que vai rolar nesse elenco. Eu quero saber se vai ser um fracasso ou se vai ser uma das festas mais loucas e insanas mesmo, ever. Por terem a coragem de fazer isso do lado da Área 51 sem nada. Um dos meus sonhos de vida é poder ir para Tomorrowland, da Bélgica. Mano, se esse evento for melhor, velho, meu maior sonho agora é ir no Allen Stock. Vamos lá, Allen Stock, todos são todos. Duny e Saturday Morning Land. Esse aqui é bem melhor, velho. Esse aqui você tem o risco ainda de levar um tiro. Olha só que incrível. Vivendo perigosamente, não é mesmo? Portanto, galera, agora que você está ciente desse festival de música que vai rolar lá de Aliens, eu te pergunto, qual é a sua opinião sobre o assunto? Você participaria? Você teria vontade disso? Se você pudesse, você iria, velho. Você não tem coragem de fazer uma coisa dessas. Deixa a sua opinião nos comentários que eu quero saber o que vocês pensam, beleza? Não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum upload, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, valeu.